Olá pessoal, neste vídeo eu mostrei para vocês esta lâmpada LED Spot da Intelbras. Esta versão é o Wi-Fi, modelo EWS440. É um produto totalmente compatível com a Alexa e também com o Google. Ela utiliza um soquete padrão GU10. É um produto plataforma Tuya. Você pode utilizar tanto no aplicativo da Intelbras, que é o Easy Smart, ou também no aplicativo Tuya Smart ou no Smart Life. Então bora para o vídeo para conhecermos mais sobre esta lâmpada da Intelbras. Antes de começar este vídeo, eu peço, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva e também ative o sininho das notificações, assim você saberá sempre quando eu postar um vídeo novo. Como eu falei, faça a instalação, o soquete GU10. Esta lâmpada tem um ângulo de 38 graus, uma potência de 4.8 watts, uma temperatura de cor ajustável entre o branco frio e o branco quente. O branco quente AT3000K e o branco frio AT6500. Produto Wi-Fi, conecta na rede 2.4 GHz. Então bora, conhecermos aqui. Tem aqui manual de instrução, um passo a passo que eu falei toda a instalação, integração no aplicativo. Instalação é bem fácil, né? Então um plugue GU10, basta você conectar. Isso é um plugue padrão hoje em dia aí no mercado. Para fazer a instalação, basta baixar o aplicativo e fazer a adição. O legal dessas lâmpadas da Intelbras é que ela tem separado o branco frio e o branco quente. Ou seja, é uma cor bem mais precisa, não é uma mistura de cores. Como vocês podem ver aqui, o RGB fica aqui central para você combinar as cores. Tem até 16 milhões de cores. E aqui em volta tem o branco frio e o branco quente, onde você vai conseguir ajustar. Ou seja, vai ter a potência real ali da lâmpada. Ela é de 4.8 watts. Por exemplo, esse modelo que é comum, que não é inteligente, tem 3.5 watts. Essa da Intelbras inteligente, 4.8. Eu tenho os 3.5 do branco quente e do branco frio. E os demais aqui do RGB, que dá para fazer uma combinação de cores. Então bora aqui para a instalação para conhecermos um pouco sobre esta lâmpada da Intelbras. Então ela só é bem simples, basta substituir uma existente. Esta aqui está funcionando. Só retirar e colocar a lâmpada inteligente. E é legal que eu posso criar grupos também, né? Que aí se eu tiver 10 lâmpadas desta aqui, eu consigo criar um grupo para que ambas liguem todas ao mesmo tempo. Produto instalado. Vou energizar. O produto já está em modo de pareamento. Se ele não vir em modo de pareamento, basta você ligar e desligar por 5 vezes. Alternando ali em 2 segundos. Aí ela vai começar a piscar, como está aqui. Eu vou adicionar ao aplicativo Smart Life. Aí você também pode adicionar ao Easy Smart, que é o aplicativo oficial da Intelbras. Como eu já tenho alguns dispositivos, então eu vou atrelar ao aplicativo Smart Life, tá? Então no aplicativo Easy Smart é bem simples, né? Só clicar em adicionar e escolher o modelo. Vem aqui em iluminação. Vai escolher o modelo da sua lâmpada. EWS 440. Aí eu vou adicionar ao Smart Life, que já tem outros dispositivos. Assim eu consigo criar uma associação com os meus próprios dispositivos. Vou abrir o aplicativo Smart Life. O Smart Life, geralmente, ele vai aparecer aqui automaticamente. Desde que o seu Bluetooth esteja ativado. Se não aparecer automaticamente, basta clicar aqui no canto superior em mais. Adicionar dispositivo. Em descobrindo dispositivos. Já apareceu. Só clicar em adicionar. Colocar a sua rede e sem Wi-Fi. E dar um próximo. Pode ver que já parou de piscar e aqui apareceu cedo adicionado. Só aguardar que vai adicionar automaticamente. Ele foi adicionado. Veio aqui como EWS 440. Posso alterar esse nome. Basta clicar aqui no lápis. Vou colocar aqui como Lâmpada Intel Brás. Agora um concluído. E concluído novamente. Já tem todos os comandos do dispositivo aqui no aplicativo. Você pode ver que ele está na cor branca. Então eu consigo navegar do branco quente ao branco frio. De 3000 Kelvin a 6500 Kelvin. Colocar aqui no branco frio. Você pode ver que vai mudando a luz. Eu consigo fazer todo esse ajuste aqui do branco frio ao branco quente. Logo abaixo eu consigo dimerizar. Esta lâmpada no branco frio e no branco quente. Ela é bem melhor e bem mais forte do que essas normais aqui. E essa não é inteligente. Vou até fazer um teste aqui. Olha só. Você pode ver que ela tem um pouco mais fraca. Do que essa aqui no branco frio e no branco quente. Essa aqui não é inteligente. Aqui no vídeo não dá para ver direito. Mas você pode ver que o fluxo luminoso dessa aqui é bem mais forte. Isso aqui está bem iluminado. Vou até apagar as luzes aqui para a gente ver como fica. Olha só como fica bem mais claro. Voltando aqui a lâmpada normal. E aí vocês conseguem notar a diferença. Olha só. Ilumina bem mais. Ainda aqui no aplicativo. Primeira opção é o branco frio e branco quente. Aqui embaixo eu tenho o temporizador. Que aí eu consigo colocar um timer para que ela desligue. Por exemplo, está zero segundo. Com um minuto, no caso aqui, ela vai desligar. Ainda aqui na parte inferior. Próxima opção. Eu consigo ligar e desligar pelo aplicativo. E a próxima opção aqui em mais. Em mais, primeira opção. Um plano que eu consigo definir. Basta adicionar. Primeira opção. Aleatório. Um tempo de ciclo. Um plano de sono. E um plano de acordar. Você consegue definir ainda em mais. Consigo criar um agendamento para que ligue e desligue nos horários programados. É só selecionar o horário, quantas vezes vai repetir e definir. E a opção vai ser ligar ou desligar. Também você pode receber uma notificação que esta ação foi executada. Depois é só salvar. Se você quiser criar para ligar ou desligar, precisa criar duas agendas. Beleza? Uma para ligar e outra para desligar. Ainda em mais. Tem luz smart. Que aí vai ser o círculo cardiano. Que você vai conseguir colocar aqui de acordo com o dia. Vai alterando as cores aqui. No caso está no branco quente. E aí ela vai definindo as cores. Basta você ativar. E aí tem os horários de dia das semanas aqui. Eu acordar. Pôr do sol. Você consegue definir ainda em mais. Estado de inicialização. Por exemplo, a energia acabou. Como que ela vai voltar? Estado inicial. Coro e brilho. Restaurar a memória. Vai pegar a última configuração. Ou personalizado. Que aí você vai definir como que ela vai voltar. Ainda em mais. Tem um botão remoto. Você consegue adicionar. E aí o liga e desliga diretamente. Aqui pelo aplicativo. Que eu já falei anteriormente. Basta ligar e desligar. Aí seguindo aqui. Tem as opções de cor. Como eu falei. O RGB é bem fraco. É meramente decorativo. Então está aqui no vermelho. Azul. Deixa eu diminuir as luzes aqui. Desligar o escritório. Tudo bem. Aqui está no azul. Vermelho. Amarelo. E aí você consegue definir as cores diretamente. Pelo aplicativo. Próxima opção. É aqui em cena. E aí cena por exemplo. Está em noite. Aí eu tenho noite. Leitura. Ficou bem mais forte. E na cor branca. Aqui trabalhando. Lazer. Leve. E aí tem várias opções. Colorido. Deslumbrante. E a última opção aqui. É de música. Tem que permitir o microfone. Conforme você vai falando. Ela vai alternando as cores ali. Ou se estiver tocando uma música também. Vai sincronizar de acordo a música. De acordo a batida. Não é um sistema ambilight ali. De acordo as batidas. Por exemplo. Como o da minha voz aqui. Beleza? Então basicamente é isso aqui. A parte de músicas. Totalmente compatível com os assistentes. Como eu falei. Vou fazer um teste aqui. Desligar lâmpada Intelbras. Tudo bem. Desligou. Ligar lâmpada Intelbras. Tudo bem. Mudar lâmpada Intelbras para vermelho. Tudo bem. Mudar lâmpada Intelbras para azul. Tudo bem. Mudar lâmpada Intelbras para verde. Tudo bem. Mudar lâmpada Intelbras para branco quente. Tudo bem. Mudar lâmpada Intelbras para branco frio. Tudo bem. Então era isso que eu tinha mostrado nesse vídeo. Se você gostou. Deixe seu like. Se ainda não é inscrito. Que se inscreva aqui no canal. Meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.